Olá, tudo bem? Mais uma vez o nosso programa O Prazer da Carne, Hora do Churrasco está começando com muita novidade. E hoje a nossa churrasqueada é daquelas dignas das arábias. Trata-se do kiberasco, é isso mesmo que você está ouvindo. Kiberasco, churrasco de quibe. E tem também o churrasco da tradicional kafta, mas de uma maneira que só o prazer da carne tem para oferecer para você. Salada gelada com iogurte. Você viu como realmente o nosso programa está das arábias? Então não saia daí, hein? Porque já já a gente volta. Vamos começar as compras para a nossa churrasqueada de hoje. Vai ser o famoso churrasco das arábias. Kiberasco, churrasco de quibe. O quibe é um prato típico lá do Oriente Médio. É um bolo de carne temperado com ervas, que ele pode ser cru, frito ou assado em forno. É um prato muito popular. Considerado o prato nacional lá no Líbano, na Síria e também no Iraque. E hoje nós vamos fazer esse prato típico lá das arábias na churrasqueira. Para o quibe, nós vamos dar preferência para o patinho, mas você pode utilizar qualquer carne moída. Sendo ela de primeira, porque inclusive até o quibe se consome cru. E o patinho é uma carne extremamente saborosa para se fazer o famoso quibe cru. E você vai ver que carne deliciosa que é essa. Por acaso, moço, o senhor tem patinho aí? Olha só que maravilha! Essa é uma peça do patinho. Só que eu preciso dela bem limpinho, sem músculo e moída duas vezes. O senhor faz favor? Então, um quilo e meio para nós do patinho. E o outro churrasco nosso é a Carta. Muito popular até aqui no Brasil. Mas nós vamos fazer ela na churrasqueira. E a preferência da carne, dessa compra, você deve dar preferência para o Alcatra. Por acaso, o senhor tem um Alcatra gordo? E beleza! Aí, ó, uma boa capa de gordura, certo? Porque o Alcatra é uma carne muito saborosa. E ela é ótima para fazer churrasco. E para a cafta, precisa ser com gordura para que ela não desprenda do espeto. Para dar liga, tá bom? Capricha para mim, ó, bem limpinho. Mói duas vezes. Um quilo desse Alcatra é gordo aí para nós. Faça favor, moço. Muito obrigado, hein, senhor. Está aqui, ó, a compra das nossas carlinhas da capta e do nosso queberaço. Vamos lá para comprar os demais ingredientes? Anote aí os ingredientes que iremos precisar. Para o quibe, um quilo e meio de patinho moído, um quilo de trigo, um maço de hortelã, duas colheres de sopa de sal, uma colher de café de pimenta síria, uma pitada de pimenta do reino, 100 gramas de manteiga. Para a cafta, um quilo de alcatra gorda moída, um maço de salsa, duas cebolas médias, um dente de alho, uma pitada de canela, uma pitada de sal, 50 gramas de manteiga. 10 gramas de pimenta de cheiro, da Jamaica. E para a salada gelada, são 500 ml de iogurte natural, uma forma de gelo, 50 gramas de hortelã seca, um ramo de hortelã fresco, uma cebola média, dois pepinos japonês, uma colher de açúcar, dois pés de alface americano, duas colheres de azeite, 10 pães sírio e 300 gramas de tomate cereja e sal. Para fazer o quibe, nós vamos precisar de trigo. E antigamente, lá no Oriente Médio, eles usavam demais o trigo para misturar com a carne de carneiro, que era muito escassa na época. O trigo foi primeiramente cultivado no Oriente Médio e os arqueólogos demonstraram que ele é originário também da Síria, da Jordânia e do Iraque, cerca de 8 mil anos atrás. Ei, beleza, tá aqui o nosso trigo. Obrigado a você, hein? Vamos continuar nossas compras. Todos os ingredientes na mão, vamos lá para a nossa churrasqueada? Vamos lá para a nossa primeira receita, que é a quibeirasca. Olha só, o trigo, que a gente já, assim, já deixou ele pré, com água morna. Mas você pode aí, com o tempo, deixar ele duas horas de molho na água fria, tá bem? Aí, vem o quê? A mistura do patinho moído nele, ó. Vamos fazer uma bela massa aqui. Olha só, já começa a ficar colorida, hein? Hortelã. Isso é fundamental, pega um maço de hortelã, vamos picar ele bem picadinho, bem miudinho aqui. A moda do belo churrasqueiro que você é, ó, pequenininho mesmo. Esconde as unhinhas e, ó, seja você gato, gata aí, esconde as unhinhas para não ficar sem unha, hein? Ó, quibeirasco sem unha não vai funcionar. Então, o legal aqui é cortar ele bem miudinho mesmo, para não aparecer muito, para ficar bacana no nosso churrasco. Vamos lá, senhor hortelã. Ó, ó, já começa a ficar bonito o danado. Olha, está dando um colorido aqui, hein? Que bacana. Aí, olha que espetáculo isso, gente. A gente está transformando o churrasco das Arábias, num prazeroso churrasco. Olha que bonito isso, show de bola. E, ó, uma boa colherada da pimenta síria. Descobri e vou revelar para vocês, se fazer na carne esconde nada, pimenta síria. É pimenta da Jamaica moída, gente. Olha que bacana, é que dá aquele sabor especial no quibe. Uma boa pitada de sal. Uma colherinha de, né, dessas aí, de café também de sal. E depois o sal, não exagera não, para a gente corrigir. E nós vamos começar aquele exercício gostoso, muito prazeroso, de misturar, bem misturadinho mesmo. Com as mãos, a gente vai aqui amassar, fazer uma massa bem homogênea. Olha só que coisa mais linda que está o nosso quibeirasco, hein. Então a gente já misturou todos os ingredientes, bem misturadinho assim, ó. Churrasco não pode ter pressa, gente. Olha só. Agora uma boa pitada de pimenta do reino. Isso aqui é muito bom. Ó, que beleza. Pimenta do reino. E ó, isso aqui na receita original, é para dar liga. Esse é o segredo do quibeirasco. É o que diferencia do quibe. Olha só, descobriu o nosso segredo agora. Você aí, uma bela mexida. Está aqui, ó. Ok. Já dá uma liga boa. Agora você faz aqui, ó. Acabou de misturar tudo. Está tudo homogêneo assim, ó. Com todos os ingredientes. Você pode até testar. Hum. 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 Até cru já é bom. Hum. Hum. Isso aqui é a receita básica do quibe cru, viu. Para você comer com aquela coalhada síria, pão sírio. Bacana. Hum. Já começou a ficar bom. Aí você pega um bolo. Enrola. Se caso ele não der liga. Aí você pode molhar as mãos na água. Ou na própria manteiga. Agora faz um bolo tipo de um hambúrguer assim, ó. Você viu que difícil. Olha a dificuldade disso. Faz ele em forma de um hambúrguer. E aqui, ó. Rendeu bastante aqui. Vamos lá para o braseiro. Que é o lugar dele. É cinco minutos e nós vamos ter o quibeirásco assado. Vamos lá? Muito bem, ó. Ó. Só fazer o chiadinho gostoso. Vamos lá, o quibeirásco. Vamos assar o bichão. Olha que bacana. Está aqui o nosso quibeirásco na brasa. Vai ficar cinco minutinhos ali no fogo médio. A altura de 30 centímetros. Depois nós vamos conferir e virar. E você sabe quem me ensinou a fazer esse churrasco? Uma garotinha dos olhos azuis de 80 e poucos anos. A avó dela fazia para ela lá no Líbano. Olha que coisa mais linda. E nós estamos aqui, o prazer da carne, apresentando essa maravilha para você. Obrigado aí, dona Leilarida. Ei, minha garota. Olhos azuis. E olha só que delícia da nossa churrasqueada de hoje. Churrasco das Arábia tem de tudo, gente. Nós estamos aqui com um amigo, o admirador do programa, seu Bruno Satili. Que, ó, além de tudo, além de gostar de uma boa churrasqueada, é um senhor das violas. Pode dar uma palinha, Don Sola, aí para a gente, seu Bruno? Faz esse favor, então. Vamos ver. Que beleza. Ah, olha isso. Aê, tranque rouge. Aê, tranque rouge. Olha que gostoso isso, gente. É um prazer churrasco. É um prazer churrasco. Por isso que chama o prazer da carne, na hora do churrasco. Olha só, seu Bruno passando por aqui, saborear o que berasco. Ó, que gostoso. Que gostoso. Continuar com esse som gostoso, porque senão nós vamos quebrar o que berasco. Nós temos que voltar para a churrasqueira. Mas não vai embora não, seu Bruno. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho por estar aqui com a gente. É uma satisfação recebendo o nosso programa. Se você quiser, estaríamos aqui com todo prazer. Eu fico muito grato. Seja bem-vindo. E ó, daqui a pouco o senhor vai experimentar churrasco da zarabia. Não vai embora não, hein? Mas vamos aguardar. Obrigado, seu Bruno. Cinco minutinhos. Ó, hora de conferir o nosso que berasco. Vamos ver como é que está o danado. Já está até meio pretinho já. Ó, olha aqui. Ó, ó, ó como é linda. Danado, hein? Agora você vira eles com carinho, devagarzinho. Churrasco não pode ter pressa de jeito nenhum. Virou, ok. Aí tem mais um segredinho, hein? Pera aí que tem mais um segredinho aqui, ó. Aí você vem com aquele segredaço do churrasqueiro. Dá uma pinceladinha de manteiga por cima. Certo? Ó, uma pinceladinha de manteiga. E está aí. Está feito, ó. Ó, que bacana. Acabou de derreter a manteiga. É hora daquele trabalhão danado que vai ser já. Pera lá. Vamos lá para a nossa famosa kaftan. Não é difícil não, ó. Você vai pegar aqui aquele alcatra gordinho que a gente comprou lá. O alho bem picadinho. Cebola bem picadinha. Salsinha. Salsinha. Vai misturando o hortelã. O alcatra gordinho. Mais uma boa pitada da pimenta da jamaica que nós descobrimos. Que é a pimenta síria. E aquele segredaço fundamental para ela realmente não cair do espeto. E dar aquela liga gostosa. Principalmente quando a cebola ou o picadão estiver muito grande assim, ó. Tá bom? Aí termina de amassar aqui. Um palitinho. Certo? E envolver bem apertadinho. O importante. Aperta bem as pontinhas. Para que ela não desmanche lá no espeto. Aí é isso. Ó. Tá aqui, ó. Espetinho de kafta. E o lugar desse danado, onde é que é? Braseiro. Ê, vamos lá. Ó. Que belezinha a nossa kafta. Vamos lá, mocinha. Vamos lá. Hum, coisa linda. Olha só que filézinho. Cinco minutinhos. Virou e tchapa. Aquele trabalhão. É já, já. Vamos lá. Derreteu a manteigueta. Ó. Olha isso. Coisa mais linda. Que beirasco. Gente, olha isso aqui. Ó, ó, ó. Ó. Que espetáculo. Não. Vou te contar. Ó. Minha nossa. Ó, ó. Hum. Hum. Hum, bom. Hum. Hum, muito bom. Hum. Eita, churrasqueada. Boa, só. Espetáculo. Mais uma do Prazer da Carne. Salada gelada, gente. No verãozão. Depois de uma churrasqueada dessa. Você vai pegar um bom punhado de gelo. Ó, fazer o fundo. Nós vamos acrescentando o alface. Vamos lá, o alfacinho americano por cima do gelo. O nosso pepininho. Vamos lá, para a nossa saladinha. Hortelã fresquinha. Maravilha! Aê, hortelãzinha fresquinha aqui, ó. E tem um segredo, que a senhora Fátima Sodré me ensinou. Você pega a cebola, corta ela em quatro. Uma cebola média. Faz as canoinhas assim. Bota na água gelada. Uma ou duas colheres de açúcar. Ó, que interessante. Ó, essa cebola aqui, esse processo. Né, segundo a dona Fátima e eu já comprovei. Você pode comer com o quibicú. Porque tira a acidez da cebola e fica deliciosa. Então, essa aqui na salada, olha. Fica, além de ficar bonita, fica muito gostosa. Então, vamos lá na nossa salada gelada. Olha que bonita, coisa mais linda. Hortelã seca. Olha que bacana, olha que lindo. Tomatinho, cereja. Hi, 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 coisa bonita. E ó, toque final. Iogurte natural. Esse aqui, o iogurte é interessante. Que ele é o primo, mais novo da coalhada. Ó, olha aqui. Minha nossa. Uma boa pitadinha de sal. E um senhor fio de um azeite de ótima qualidade. Porque uma salada dessa, não pode ser um azeite qualquer, né? Mexe bem. E ó, pega uma canoinha dessa. Um tomatinho cereja. Umas belas folhinhas de alface. Olha que bonito. Já vem com iogurte e tudo, ó. E ó, olha isso. Hum, hum, hum. Hum, iogurte. Hum, hum. Até a cebola. Hum, bom. Muito bom. Hum, hum. Vamos ver lá a nossa cata. Como é que tá? Vamos ver aquele trabalhão danado. Ó, ó, ó. Ó. Ah, coisa mais linda. Ficou moreninha. Uuuh, que filé. Ó, vou te contar, viu? Vamos ver. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, muito bom. Hum, hum. Estamos chegando ao final de mais um programa, o prazer da carne, hora do churrasco. E hoje você viu que realmente a nossa churrasqueada foi lá das Arábias. Que verás, churrasco de quibe, cafta no espeto, que foi maravilhosa. E a salada gelada, então, que salada que nós experimentamos hoje, hein? Muito obrigado pela carinhosa audiência. Continue enviando os e-mails com suas dicas, sugestões. Vá lá, ligue seu computador, mande seu e-mail agora. Obrigado a todos e boa sorte. Salada gelada, eu nem te conto e errei tudo. Para o trigo, para o quibe. E tem mais, hein? Salada, errou, engasgou, tossiu. Cru ou assado, tal, tal, tal.